E aí, você deve ser um gato com os looks dele, eu sou o Locke, prazer em te conhecê-lo. Oh, deixa eu pensar, você está tentando voltar ao real mundo, certo? A mesma coisa aqui, fala sobre coincidência. Certo, parece que eu vim um longo caminho. Eu tenho que ir para casa rápido, eu tenho certeza que meu proprietário está preocupado. Eles são super importantes para mim, isso é o mesmo para você, certo? Hum, eu acho que não. Os gatos certos são estranhos, mas oh bem. Muito ruim, mas eu estou primeiro em direção para abrir a fronteira e ir para casa. Quem decidiu? Eu! Ninguém tem que voltar mais do que eu. Desculpe, mas seria ótimo se você pudesse voltar para mim. É como o meu proprietário sempre diz, Stay! Você diz o mesmo, certo? Hum, seria bom se você falasse. Eu quero ter uma conversa! Eu meio que acabo com esse corpo antes que eu percebi, mas agora eu posso entender todas as criaturas aqui, excepto que eles só querem lutar de qualquer forma. Mas eu ainda não perdi uma luta, tudo graças ao poder especial que esse corpo me deu! Eu acho que eu posso falar muitas e muitas com o meu proprietário agora! Eles estarão felizes com isso? Estou tão emocionado! Eu tenho que voltar de volta! Oh, bem, eu estou primeiro em direção, então você vai ficar para mim, certo? Você não vai? Eu acho que os cães não sabem como ficar. Então, nós só temos que lutar! Essa é a maneira mais fácil de decidir isso. Vamos lá! 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 Pessoal! Não queremos desculpas de estar aqui e não poderá para voltar. Então eu vou chamar de desculpas! Eu não perdi, mas ainda não temos nada de arrumar. Hoje o passo está terminado, é tudo. Kuan e Loh, dois seres diferentes, mas intrínseco diferentes. Seis passos podem se cruzar de novo, mas o que do seu destino ultimo? Oh, como emocionante. Se inscreva no canal.